Vento Seu perfume de shampoo Uma terça-feira santa Ela mansa sua sonha assassina E eu fico feliz em ajudar O mar, tão longe o mar Foi se adentrando aqui Nessa cozinha Em BH E a sinfonia Brotava a vida de não sei da onde Arrebatava tudo nesse estranho balé E a cor e o De enlouquecer Tanta alegria Antes do meio-dia Ela ria 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 Ela ria